O que é o R$ 1,00? Estamos acompanhando o desfile da Escola Municipal Escarbando. Vamos ao R$ 1,00. Já na sequência, na Escola Municipal Rural do Trânsito Grau, Missa Maclada na Rua. Estamos acompanhando o desfile da Escola Municipal. A Escola Municipal Rural do Trânsito Grau, Missa Maclada na Rua. A Escola Municipal Rural do Trânsito Grau, Missa Maclada na Rua. A Escola Municipal Rural do Trânsito Grau, Missa Maclada na Rua. A Escola Municipal Rural do Trânsito Grau, Missa Maclada na Rua. A Escola Municipal Rural do Trânsito Grau, Missa Maclada na Rua. Eu pergunto todas as suas potencialidades, a minha dona é a Adriana da Silva de Inácio. Ovidamos a Filipe Alto, Escola Municipal Rural do Perno Integral, Víncia da Carta da Rio. Vamos ao Rio! Os forços de abertura, os indivíduos, os indivíduos, os indivíduos, os indivíduos, os indivíduos e os indivíduos. Ovidamos a Filipe Alto, Escola Municipal Rural do Perno Integral, Víncia da Carta da Rio. Ovidamos a Filipe Alto, Escola Municipal Rural do Perno Integral, Víncia da Carta da Rio. Ovidamos a Filipe Alto, Escola Municipal Rural do Perno Integral, Víncia da Carta da Rio. Ovidamos a Filipe Alto, Escola Municipal Rural do Perno Integral, Víncia da Carta da Carta da Rio.